Só para o Kinawa, só essa madeira de pausano, já era mais de 50. Está famosa essa madeira do Kinawa. Eco de Taiko é diferente. E eu levei quatro esse parancô desse aqui para o clube. Meninada tinha acanhamento de suspender a mão no primeiro domingo. E hoje tem, se eu não vir aqui lá no Kinawa, tem 70, 80 anos. Não é só descender o Kinawa, não tem brasileiro, tem tudo, até para dançar. Porque se é uma cultura, como eu disse, não tem fronteira, isso é bom para poder fazer amizade. É uma emoção só de encontrar 30 pessoas que dançam. Para fazer bastante amizade, também gostam de dançar. Quando está dançando assim, esquece tudo, né? Bom, né, acaba todo estresse, né? Quando nasceu no japonês, quando idade do jovem, tempo de segunda guerra, munição, né? Depois do termina, munição, e país inteiro, já tá tudo queimado. Não tinha situação de aprender alguma coisa, né? Só trabalha, trabalha. Agora, a criança já tá grande, né? Então, tudo aposentado, né? Tem tempo. Então, agora que começa gostoso. Eu nasci em Okinawa, Japão, aí cheguei no Brasil, tinha 20 anos. Porque veio pra cá, é assim, depois da guerra, segunda guerra mundial, Okinawa, o principal Okinawa era bem miséria, bem rasado por causa da guerra. Aí, passou primeiro grau, segundo grau, continua, continua a miséria. Por isso, não tinha sonho. Eu queria qualquer lugar. Pra mim, qualquer lugar tava bom. Saindo de Okinawa, pra mim, era tudo, tudo é continente, era grande, país grande, né? Então, o Brasil era ideal, porque já tinha imigrante bastante. Eu não tinha nenhum parente, nada. Então, eu participei em grupo jovem. Faz treinamento, que é onde eu trabalhava, e obra duro. Aí, passou seis meses, já governo, dava ordem, pode ficar imigrante, né? Seguei aqui, eu segui sorteiro, né? Conheceu descendente, mostra descendente, em japonês. Aí, casei, aí, criou família. Aqui, estabeleceu. Primeiro dez anos, fiquei na Colônia Três Barra. Continua pobre, né? Porque, quando veio de Japão pra cá, eu fiz empréstimo, passagem de navio, né? Fez empréstimo, que veio. Então, precisava devolver, pagar aquele dinheiro, passagem que eu fiz empréstimo, né? Saí pra cidade, comprei táxi, comecei a trabalhar no táxi. Naquela época, não tinha taxímetro. Comprou ponto, E, já pode, poder trabalhar, já. Aí, caiu o movimento de praça. Então, eu vendei ponto, apliquei todo o dinheiro, comecei na, trabalhando na comércio. Comecei, comecei de novo de zero, né? Chegou o plano cruzado. Me pegou, acabou comigo. Quando, piorou esse comércio, Por causa do plano cruzado, Aí, surgiu aquele, Decassegue. Algo comércio, foi pra Japão. Aí, seis anos trabalhei, E, tudo, tudo, ano, E, da volta, né? Vai, vem. Porque, minha família aqui, eu sozinho que foi lá. Descei a família que foi trabalhar lá, né? Aí, ganhei dinheiro também. Aí, eu aumentei meu, Meu patrimônio. Aí, meu vestido cumpriu. Meu pai veio de Okinawa, do Japão, na década de 20, com 17 anos, E veio direto aqui pra Campo Grande. A minha mãe nasceu em riba do Rio Pardo, Porque meu avô veio de Okinawa, Veio construindo, trabalhando na construção da cidade de ferro, De Bauru até Campo Grande. E eu estive também com o meu pai, em Okinawa. E lá, eu vi como a cultura é rica, E ela, assim, Parece com a nossa cultura aqui, Do Mato Grosso. Eu achava que, Se a gente nasceu no Brasil, Como dizia meu avô, A gente tem que ser brasileiro, De corpo e alma. Mas, a partir do momento que a gente vai conhecendo mais a cultura, Acho que vai passando o tempo, A vontade de conhecer os antepassados, Estudar, E pelo fato de eu ter ido lá, Na terra do meu pai, E a gente ter percorrido todos os lugares Que ele, Onde ele nasceu, Onde o pai dele morreu, Essas coisas todas, Acho que isso fez com que, Aflorasse a vontade de cultivar mais, De conhecer mais, E até de adotar mais a cultura japonesa. Eu tive professores que vieram do Japão, E a arte, Durante a faculdade, A arte mais clean, A arte abstrata, Acho que foi a, Com a que eu me identifiquei mais. O resultado, De repente, Está aparecendo nos meus trabalhos, Nessa mistura. Porque tudo que a gente faz em artes, Vem de influências, Da vivência, Da gente. Tóque, É a arte, É a arte, A dança, a música, o canto, são formas de você conseguir manter a cultura, a língua, os costumes, as histórias, para que todos possam saber e assim passar de geração para geração. A dança faz parte da minha vida. Eu vou dançar para o resto da minha vida. Eu me sinto metade brasileira, metade japonesa. Eu me sinto muito privilegiada por ser descendente japonesa e por estar no Brasil. O trabalho que a gente faz, a gente foi estudando a gente mesmo, né? Porque a gente não aprende tudo igual, né? Cada um faz do seu jeito. Quando nós era criança, a gente lembra, assim, que nós morávamos na chácara. Então, na chácara, antigamente, era só verdura. Então, o macarrão que eles faziam em casa era assim. Fazia a massa na mão, fazia com ovos, né? E depois esfriava na peneira com folha de banana. Para cortar, também era cortar na faca, porque não tinha máquina para cortar. Então, a gente aprendeu com minha mãe também, assim, esses pais. Seus pais vieram de aqui na rua? Então, eles vieram com 18 anos. E, na verdade, ele veio em busca do pai dele. Porque minha avó, quando estava grávida do meu pai, estava com sete meses. E ele veio com a intenção de ganhar mais dinheiro aqui e voltar para o Japão, dar melhor para a família. Só que ele chegou aqui, ele entrou numa fazenda que, mais e mais, ele tinha para comer. Então, ele não tinha, assim, dinheiro, nada. Trabalhava como pinhão mesmo, né? Antigamente, era escravo mesmo. Aí, meu pai veio atrás, depois de grande, ele veio procurar o pai dele aí. Casou e veio também com a intenção.